Eu quero a força d'água banhando o meu coração A seca vai-se embora, levando minha aflição Seguindo outros passos, ouvindo essa canção Cair no mundo afora, deixando o meu sertão Eu vou partir, vou-me embora, eu vou deixar meu sertão Vida vazia que mora, sofrer não quero mais não Só quero sorte e abundância, não quero buscas em vão Do meu sertão vou-me embora, seguindo o meu coração Um sorriso de criança, um futuro diferente Da seca um sobrevivente, quero paz no meu presente Menino dos olhos brilhantes, vê uma estrela cadente Um pedido logo faz, ele vê o seu sonho logo em frente Um pedido logo faz, ele vê o seu sonho logo em frente O menino vai lá buscar, pinta a estrela Entre o céu e o mar Vai cantar, vai dançar, vai brilhar Ele vai lá, ele vai lá Ele vai lá, ele vai lá